Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre as bases do display. Eu mostrei uma propriedade aí pra você no vídeo anterior, que é a display inline block. Mas eu quero conversar um pouco mais sobre essa propriedade display. Eu não vou explicar o display inline block nesse vídeo, nem o inline, nem o block. Nos próximos, eu vou explicar pra você essas propriedades, a propriedade display com esses valores. Mas eu quero explicar a base, o que o display faz, qual que é a ideia dessa propriedade em si, qual que é o propósito dela. Pra aí sim, a gente ir mais a fundo em valor de cada uma delas e você não sair chutando as coisas no seu CSS. Você entender o que está acontecendo, e baseado no que você entende, você saber usar os displays de forma correta. Os valores do display de forma correta, porque o display é um só, né? São os valores que mudam do display. Então, bora trocar essa ideia. O que acontece é o seguinte, a gente tem várias propriedades dentro do CSS. Algumas, elas são muito mais simples de a gente entender. Então, por exemplo, o color, quando eu falo pra você aqui, né? Ah, você tem o color, deixa eu só colocar uma camada aqui, pronto. Você tem o color. O color, se você já pegou aí, você fala, ah, o color muda... A cor... O miserável é um gênio! ...da fonte, né? De boa. Color, dá pra chutar ali bem tranquilamente. Tem outras que são mais declarativas ainda, que é tipo background, color. Background, traço color. Top. Essa aqui tá mais declarativa. Ah, muda a cor de fundo. Beleza? Font size. Font size, muito mais declarativa, né? Beleza? É o tamanho da fonte. Se você sabe as palavras em inglês, fica muito mais fácil. Se você não sabe, aí você vai aprendendo inglês junto como você vai aprendendo programação. Essas são bem tranquilas. Aqui que corre o perigo, na real. Beleza? O maior erro pra quem tá estudando de CSS é acreditar que todo CSS vai ser simples dessa maneira. Não vai. É triste contar, mas não vai ser tão simples assim. Show? Tem uma parte complicada, que é a parte de posicionar os elementos na tela. Dar com posicionamento, dimensão dos elementos é um pouco complicado. E essa complicação que traz o CSS, as pessoas assustam, falando... Nossa, CSS é difícil. Isso não é difícil, é porque você achou que ia ser fácil. Você criou uma expectativa e aí essa expectativa você meio que jogou o CSS lá embaixo. Ah, esse negócio aqui é facinho. É só fazer uns font size aqui e muda o tamanho da fonte. E aí na hora de posicionar os elementos da tela, as coisas não são tão simples mesmo. Top? Então, como é que funciona o CSS em si e o HTML juntos? O que você tem que entender é o seguinte, ó. Nesse rolê, ó. Vou criar outro aqui. Outra camada pra gente trocar uma ideia. Então, já dei uma ideia pra você do porquê que a galera vacila no começo, né? Eu só queria passar essa visão. Agora, pense o seguinte. Você escreve um texto. Então, você vem aqui e escreve um texto, que é padrão mesmo. Tipo, num parágrafo, num A, por exemplo. A gente fez na tag A, né? A gente tem a tag A, tem o href com um valor qualquer, beleza? E fecha e põe um texto aqui dentro. Tipo, a gente vai lá e escreve Oi, nesse texto. Ou, ó, que nem a gente fez. Sobre. Aí a gente vai pra sobre ali e fecha essa tag aqui embaixo. Essa é a estrutura que nós temos ali no nosso conteúdo. Quando você faz isso, você... No browser, esse é o código. No navegador, eu vou fazer ele aqui do lado direito. Você tem um resultado diferente. Então, aqui é o navegador. Desse lado aqui, você tem o navegador feliz. E quando você abre, ele tá assim, ó. Tá o texto lá escrito sobre. Tá o sobre suave aqui, né? Só que tem uma coisa que é invisível, que você acaba não vendo aí, né? Vou escrever sobre aqui direito, que ficou muito ruim, né? Sobre. O que é esse que você não vê que eu quero conversar com você? O CSS e o HTML, eles são quadrados. O que eu tô querendo dizer com isso? Tudo é quadrado. Mesmo quando você faz uma bola, ainda assim é quadrado. No CSS, gente, quando a gente for criar a bola, eu vou, tipo, provar isso. Top. E não foi eu que falei isso. Foi uma mina que eu não lembro o nome dela. Me desculpe. Uma mina, uma engenheira do Google que comentou sobre isso e eu concordo com ela pra caraca. Então, o rolê é assim, ó. Por que quadrado? Quando você escreve um A, ele realmente existe uma área que ocupa invisível aqui, que é a área do elemento, ó. Que é tal texto do sobre aqui, ó. Essa área. Top. Toda vez. Só que alguns elementos, eles não ocupam só a área do texto. Eles ocupam a linha toda. Então, alguns têm um comportamento de ocupar apenas uma pequena área do texto e alguns elementos do HTML ocupam a linha toda. Top. Esse comportamento de como se vai ocupar a linha toda ou se vai ocupar só um pequeno espaço ou se vai ficar um do lado do outro ou se não vai ficar, é responsabilidade. Uma das propriedades que faz isso pra gente é a propriedade display. Então, a gente tem essa propriedade display pra lidar exatamente com o comportamento na tela. Por isso que chama display. Sacou? O display muda o comportamento dessa caixa, desse quadrado que é criado. Eu vou mostrar pra você o quadrado agora e você vai entender, ó. Olha só que interessante. Voltar ali no navegador, aqui no nosso código, ó. A gente tem essa área de quadrado aqui do botão, né? Mas eu quero te mostrar esse quadrado desses elementos aqui, ó. Do nosso texto. Vou voltar ali no nosso código e no A eu vou adicionar um background, ó. Em todos os As. Background, traço color, e vou adicionar aqui o head, ponto e vírgula. Salvou, volta no navegador e dou um refresh. Repara, ó. Quando a gente preenche o fundo, existe realmente uma área quadrada, beleza? Então, o A, a tag A em si, ela é exatamente essa área quadrada toda. Dentro dela, você tem um texto. É isso. O texto é um elemento que está dentro da tag A. Beleza? É um elemento mesmo. É um elemento, um conteúdo ali. Esse conteúdo, você consegue manipular ele com propriedades do CSS. Você consegue trabalhar com o texto especificamente. Você já fez isso. Tem um font size, tem um text decorator, tem alguma decoration. Decorator ou decoration? Decoration, né? Não estou viajando, não. Text decoration. Então, tem várias propriedades, fonte family, fonte weight, que trabalha diretamente com o texto. Então, você não está trabalhando com a tag, você está trabalhando com o conteúdo que está dentro dela. Isso tem que ficar bem claro. Esse comportamento do que é a caixa, que eu falo a caixa, que é o HTML é quadrado, que é a tag A aqui, que é o todo, a caixa como um todo. Tem propriedades que lidam com essa caixa e tem propriedades que lidam com o conteúdo que está dentro da caixa. Beleza? A mesma coisa acontece na nave. Você vai ter propriedades que mexem com a nave como um todo, que está movendo a caixa da nave, tanto que se eu chegar aqui no nosso CSS e mudar o nave aqui, nave, abre o bigode, fecha o bigode, background, traço color, e vou escrever aqui, yellow. Salvei, ponto e vírgula, e vou salvar. Volto no navegador e dou um refresh. Repara que interessante. Eu falei que algumas tags vão ocupar apenas a área do texto, o conteúdo que está dentro dela, e outras ocupam a linha toda. A nave está ocupando a linha toda, está vendo? A linha toda mesmo, do começo ao final. Muito doido, né? Então, está ocupando tudo, 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 até o finalzão lá. Eu acho muito louco esse rolê. Então, esse comportamento de ela pegar tudo, aqui a gente também vai entender nos próximos vídeos. Existe um porquê. Não é assim, ah, lá pega tudo e eu não sei controlar. Você consegue ter controle disso. Você realmente consegue. Olha como você consegue, só para mostrar. Depois eu vou explicar no detalhe, então fica tranquilo. Aqui é só uma visão geral. Inline, traço, o bloco. Se você fizer isso, repara que já não ocupa mais a área toda. Ocupa só o conteúdo. Exatamente o conteúdo. Aí você fala, não é não, Marco. Tem um espaço aqui. Esse botão aqui, ele tem uma margem do lado direito. Por isso que tem isso daqui. Botão direito, inspecionar elemento, só para você dar um bisu. Para o mouse aqui em cima do ar, você pode ver aqui do lado direito, na parte inferior, que existe esse padding aqui, que é a parte interna do botão. E o 30 aqui, está vendo? Que fica amarelinha. Porque eu fiz amarelo, amarelo foi uma cor ruim. Deixa eu pôr black aqui, que aí você vai conseguir enxergar o role amarelo. Se eu parar o mouse em cima agora, você enxerga o rolezinho amarelo do lado direito. Então o botão tem essa margem, e aí como essa margem empurra para o lado, os elementos que estão do lado direito, o pie, que é o nave, que é a outra caixa, é isso que você tem que pensar, que tem uma caixa, que é o nave, que está controlando a própria caixa. A gente tem propriedades que é para controlar a própria caixa do nave, que é a caixa em si, que é essa parte quadrada, e também os conteúdos que estão dentro dela. Se eu colocar um display, um text aqui, vai controlar o texto que está dentro dela, que é tudo, todo comportamento de texto. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas que você vai pensando. Tipo, o que é cada coisa, o que faz, tem que tomar muito cuidado mesmo. Realmente, tem que entender essa parte. Se você não entender esse conceito, essa base, aqui que eu estou querendo te passar, que é, existe o conteúdo, e existe a caixa, que é a tag em si. A tag em si, no caso do A, é essa parte laranja aqui que eu fiz, está vendo? E o conteúdo é o sobre, top. Essa é a relação. Então tem que ficar bem claro esse rolê, bem claro. Então o laranja aqui, eu deveria ter feito essa mesma cor da tag aqui para ficar mais claro, mas essa tag aqui que está verde, na verdade, é essa parte laranja aqui. É esse rolê laranja da felicidade aqui. Show? É a área toda. Tanto que quando eu pintei ali, quando eu pintei de preto, pintei de preto, não pintei de vermelho, a gente viu a área que o A ocupa. Isso tem que ficar bem claro. Se você ficou com alguma dúvida nesse rolê, é importante você entrar lá no Discord e perguntar. Beleza? Eu tentei explicar aqui, eu acho que eu consegui explicar. E aí a gente, nos próximos vídeos, vai entrar em mais detalhes na propriedade display line, display line block e display block. Relaxa, se você está no hype aí, está vendo um pouquinho já sobre CSS, você já ouviu falar da propriedade display grid e display flex, a gente vai explicar nesse curso o display flex. Beleza? Então você vai ver o display flex funcionando aí legalzão. E aí eu vou explicar para você como funciona, os pontos e tudo mais. mas por enquanto quero que você tenha atenção só nesse comportamento da caixa. Fique bem na sua cabeça que quando você tem uma tag, a tag é quadrada e quando você vai pintar a cor de fundo, você consegue ver esse efeito quadrado mesmo. Show? Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri